A Rússia deve empenhar sem conseguir convencer Damasco a estabelecer um acordo de paz na Síria, sob pena do país se fragmentar num futuro próximo. O apelo foi feito pelo enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, que está a mediar em Genebra as negociações entre o governo de Bashar al-Assad e os rebeldes. Vladimir Putin, por seu lado, realizou uma visita surpresa a uma base aérea na Síria, onde se encontrou com o homólogo sírio Bashar al-Assad, em Khmeimim, o presidente russo declarou que o trabalho dos militares russos está basicamente concluído e que em breve vão regressar vitoriosos. Para muitos, as palavras de Putin indiciam já o início de uma campanha eleitoral para as presidenciais de março.